É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mundo Olha o Superbito, leva pra mim! É mais um do verão Superbito ficou fraco, o pingo enjogou crime Liga, leque, luta e moringa Propou o laço da Mulher Maravilha Superbito ficou fraco, o pingo enjogou crime Liga, leque, luta e moringa Segundo o tempo, e aí? O legal é a justiça toda dominada Agora só tem a saída Foge, foge Mulher Maravilha Aqui é o Superbito Foge, foge Mulher Maravilha Do Superbito Foge Mulher Maravilha Foge, foge Mulher Maravilha Foge Mulher Foge, foge Mulher Maravilha Foge Mulher Maravilha Foge Mulher Maravilha Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Você é minha maravilha Agora a sua turma saindo, foge, foge mulher maravilha Foge, foge, super milha, foge, mulher maravilha Foge, mulher maravilha, foge, super milha Foge, super milha, foge, super milha É oismo do filme, é ou fraco, o pibe jogou com a NUS, Lex luta, piurinha, roupa o laço da mulher maravilha. Super milha, oi fraco, o pibe jogou com a NUS, Lex luta, piurinha, roupa o laço, e aí? Eu me encargo, é x-ta, tudo é do nada. Mulher maravilha com o super milha, mulher maravilha, mulher maravilha com o super milha. Mulher maravilha com o super milha. Mulher Maravilha, Superamigo Eu me suporto Mulher Maravilha Eu canso pra mim Eu canso pra mim Eu te pego em paz Tá gostoso É! É superamigo Superamigo Eu perguntei 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 Maravilha, corre o silêncio e pega Você é brava, ele que está usando pra ver Tá bochoso Sim, sim, sim Sonho do lado